Valeu, obrigado galera Não é o centro, sistema só E nós não somos o centro de tudo Eu sou como um atrito Não venha em veneno de mim É iludio achar Que serei sempre a mesma coisa Todo o tempo Não venha em veneno de mim É o Música Eu explando, eu visco o universo Eu explando, eu arrasto e vivo Sem capaz de existir Eu sou como um labirinto Não venha viver dentro de mim É inútil achar Que se tem sempre a mesma coisa Todo o tempo Todo o tempo Todo o tempo Todo o tempo Todo o tempo